Olá amigos, olá amigas do canal de Salves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento. Morre aos 78 anos de idade o cantor Arlindo Moita. Ele, cantor pernambucano, que participou do The Voice Brasil. O cantor pernambucano Arlindo Moita faleceu aos 78 anos de idade no dia 11 de setembro de 2023. Natural de São Lourenço da Mata, o artista participou da edição do ano passado do The Voice Mais. E a edição musical da TV Globo. O falecimento do cantor foi comunicado em sua página oficial no Instagram. O cantor estava internado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em Santo Amaro, na região central do Recife, capital do estado de Pernambuco, para tratar de um câncer no fígado. Segundo a publicação nas redes sociais, o velório do artista foi no cemitério de Santo Amaro, onde foi se aputado. Além de cantor, Arlindo era caminhoneiro aposentado. Nas audições às cegas, no The Voice Mais, foi escolhido por todos os jurados do reality. Mas acabou apitando por fazer parte do time de Fafá de Belém. Depois, em outra fase, mudou para a equipe de Carlinhos Brau. Segundo ele, foi a maior realização da sua vida ter participado do programa, confessou o artista. Em entrevista à Folha de Pernambuco, em abril do ano passado. O cantor que iniciou a carreira aos 12 anos, chegou a acompanhar nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Genival Lacerda, em suas apresentações. O que chamou a atenção da sua participação no The Voice, foi que ele cantou as músicas genuinamente nordestinas, como é proibido cochilar, entre outras. Noticiamos o falecimento do cantor pernambucano Arrindo Moita, que foi destaque no programa da Globo The Voice Mais. Nossos vossos e pesados familiares, amigos e fãs do cantor. Quero agradecer aqui ao nosso inscrito lá de Recife, Darlou Adelino. Obrigado aí pela parceria. Esse é o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.